A floridão dessa noite, o frio dessa madrugada Me faz lembrar do que eu não quero Aqueles copos na calçada, os gritos de quem implorava E mesmo assim no fim eu nego Ainda tenho sangue inocente em minhas mãos Batidas de um tubilhão, de corações que eu parti De sonhos que eu destruí Levar meu irmão à ilusão de que eu sempre fui vilão E ter que ver ele partir E ter que mandá-lo fugir me fez ver Que no fim Se eu pusesse na balança A morte ou a falsa vingança não valeu E se Eu tivesse explicado tudo Ainda havia esperança Mas não deu Mas não deu E o que mais me dói É ter que me prender e não soltar a voz E fazê-lo entender que eu amo Eu amo E mesmo que pareça Que não doeu Eu saiba que o que mais me dói É ter que me prender e não soltar a voz E fazê-lo entender que eu amo Eu amo E mesmo que pareça Que não doeu Foi tudo por nós